Agora nós vamos conhecer Coronel Fabriciano. Ninguém acha que essa cidade tem belezas naturais, mas o Viajando com Toledo descobriu. É isso mesmo. Primeiro, fomos rezar um pouco na Catedral de São Sebastião. E depois, fomos à Serra dos Cocais, que tem muitas cachoeiras e belezas. Primeiro, nós fomos à Cachoeira do Escorregador, muito interessante. E depois, na da Limeira, que dá para fazer rapel e esportes radicais. Coronel Fabriciano tem muitas belezas e eu quero que você confira. Porque o viajandocontoledo.com.br é o site de viagens de Minas e do Brasil. Eu sei que vou sonhar meu sonho, alegre sonho, eu sei, é preciso acreditar. Sonhar, eu sei que vou sonhar meu sonho, não tem fim, sei dizer que tem solução. A verdade e meus sonhos se separam ou não. Jogar a rede, eu vou jogar meu mundo em tuas mãos, sei dizer que tem salvação. A verdade e meus sonhos se separam ou não. Vida pro rio me leva, sei que é preciso andar. Sonhar, eu sei que vou sonhar meu sonho, eu sei, é preciso acreditar. Sonhar, eu sei que vou sonhar, eu sei que vou sonhar.